A CIDADE NO BRASIL Casa abandonada Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-paws desmiolados Billy, vai ser divertido pra caramba, mas, 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 mas Se tiver um fantasma assombrando aquela casa Fantasma é coisa que não existe Qual o problema? Sua gola está apertando? 3, 2, 1 e ação Hoje, Splinter e Noth Head é em contos de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas Aqui, atrás desta porta Isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez Eles não conseguiram nem abrir a porta É, basta a gente aparecer e gritar Boo, vão correr contra o diabo da cruz Não conseguimos entrar Ei, peraí Noth Head, eu tive uma ideia Madeira, madeira, pica-paws Sacou? E aí, pronto ou sou não? Lá vamos nós! Você na frente, chefe Você é que vai na frente, Louie Silêncio, o que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geléia nutritiva que eu adoro tanto, Billy Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de sabor efecente? Não, larga isso agora e me ajude aqui Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa Eu estava pensando na mesma coisa Achamos os fantasmas, armar a filmadora Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma Começando agora Já! Estes pica-paws não parecem ser do tipo medroso, chefe Então vamos botar medo neles Não foi tão difícil Falei que a gente ia conseguir, Matt Redd Armar o paraqueda Vamos nos esconder Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy Aceita um? Não, não aceito Mas isso me deu uma grande ideia Vamos! Oi! Ai! Ui! Agora com valentia voltamos ao local da caçada Para outra investida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal Não! Matt Redd, querem comer o Billy e o Louie Seremos os próximos Gato, fantasma e ação Não sabe o caso, isso é o que são Quase, brita Eca, você engoliu saliva de fantasma Ah, não é saliva de fantasma É aquela geléia que o Louie adora Os dois queriam assustar a gente Então a gente assusta os dois Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo Você usou toda a minha geléia e eu fiquei sem nada para comer Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora Ai, Billy Oh, Billy, tem um, tem um Por que você está gaguejando? Não tem fantasma nenhum Vamos voltar para lá Fantasma! Conseguimos! É, viva! Ah, eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da Sra. Minnie Podemos filmar Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do Sr. Gologore Ah, ah É, eu vi Não me diga É verdade? Eu não acredito Mas eu estou falando sério Ah Tires Navegue pelos mares, conheça o mundo Comida de graça Beleza, essa está para mim Mas cadê a comida? Me esperem Levaram o marinheiro errado Uh, festa, fantasia no mar, tchá, tchá, tchá Eu acho que eu vou acabar entrando Em forma! Filha do rango Ok Presente Cork Presente Thompson 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 Responda quando o Capção Redwood chama seu nome Thompson Alto lá, eu não sou o Thompson Como assim não é o Thompson? Nós o buscamos no cais assim como pediu Mas que coisa mais liso Eu vim por causa da comida grátis Se não é o Thompson Quem é você afinal? Eu sou o Pica-Pau Eu sou sincero É um belo nome para marinheiro Ah, mas cadê a perna de pau? Perna de pau? É, perna de pau Todo pirata de verdade tem perna de pau Não é, pessoal? É, eu tenho! Ele não é pirata, Capitão Não, senhor Ele é uma daquelas criaturas da terra Ei, eu não sou marinheiro de rio Capitão, ele pegou sua espada Pegue minha espada Eu sou o Infame Pirata Pica-Pau O Algoz dos Sete Mares Maruzos, temos um passageiro clandestino E sabem muito bem o que isso significa Eu não sei Eu também não posso O que acontece quando fazem alguma coisa errada? Nós somos punidos? Exato Então nós vamos... Puni-lo É, puni-lo É, puni-lo É, tradição inspirada Vamos fazer isso Não sei fazer isso Ah, pessoal Vamos cobrir com alcatrão e penas E também não temos alcatrão Levem-no para a prancha Prendam-no a prancha Pessoal, eu sou muito pequeno para ser preso à prancha Eu vou dar uma saídinha Ainda não, marinheiro de água doce Ou seja A prancha Vai caminhar na prancha Mas que passeio esse, hein? E sem comida Ei, espere aí Eu posso ser útil a vocês Como? Bem, eu sou um pica-pau Um pica-pau? O que é um pica-pau, hein? Faça a menor ideia Não, não precisamos de nenhum pica-pau Cara de pau Viu? Nossa Mas é um artista Você pode fazer uma caveira na minha perna de pau? Nada como um copo de cerveja Ah, quer dizer, refrigerante, marujos O que vamos fazer agora, capitão? Já atacamos outros navios? Já Já saqueamos? Já, sim Já cantamos aquela canção? Eu acredito que sim, senhor Ah, então não há nada a fazer Fizemos tudo o que um pirata faz Acabou a aventura O que é um motim? Ah, o que? O que é isso? Um motim parece uma festa enorme Vocês assumem o navio Mamãe É, que tal uma festa motim, né? Olha só, motim Motim é legal, motim é bacana Motim, motim, motim Vocês são os malvados Vão pagar por isso Muito bem, homens Sou o capitão agora E digo que rumaremos para a costa Tchau, tchauzinho Até mais Eu fico por aqui Vou viagem Tchau, tchauzinho Tchau, tchau Puxa Comida grátis Serviço de buffet Está para mim Não, meu xo Não É tudo mentira Há piratas E um navio Tem tortura E há prancha Alcatrão e penas E finalmente Eram fantasmas Muito engraçado Piratas fantasmas Fica, pau louco Não, esperem Ah não De novo não De repente uma criatura surge Surpreende Zack Zobar Ele a surpreende com seu rifle de plasma Mas logo acaba a munição Então Zack Zobar carrega todas as armas da nave intergaláctica Prepare-se para a invasão noturna O que vocês dois estão aprontando esta noite, hein? Protegemos a vizinhança contra os extraterrestres Quer ajudar? Ai Não Só quero que afastem os extraterrestres do meu quintal Tá legal Tá bom Deixa com a gente Tchauzinho Ai Essa não Ai, desculpa, tio Pica-Pau Estamos vigiando os ETs Boa noite pra vocês Só me incomodem se realmente virem um ET ETs Esses guris Ai, meu Deus O que foi isso? Pegue o guia de reconhecimento É um ET exatamente como este Sem dúvida Aos seus postos Poguete espacial pronto para o lançamento Que negócios? Para Nossa Pica-Pau os viz Expressa Ué Você não é um ET Não, eu sou o Zeca Zeca, o voador É isso Eu e Zeca Zobar Fizemos curso de pilotagem juntos Nos velhos tempos Conhece Zeca Zobar? Eu nunca te vi em nenhum quadrinho Bom Vim em uma missão Muito perigosa Combater um ET escondido Nesta casa velha Só vai sair na próxima edição Ou talvez no jornal de amanhã Podem crer Nothead, se ajudarmos Zeca O voador Poderemos sair na próxima revista Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Ah, um ET Zeca Pensamos que fosse um ET Não, não Olha, talvez possam me ajudar Essas criaturas em especial Usam um Um geu especial Intergaláctico Para ficarem invisíveis O que precisam fazer Para neutralizar A frequência de invisibilidade É juntar Todos os rádios e TVs No canto noroeste da casa Ou seja Aqui na porta dos fornos Tá bem Dá-lhe Zeca, voador É, para a eternidade e a lei É, Nothead Os ET não gostam de se esconder Sob camas e locais escuros É, vamos criar uma armadilha Depois pegamos os rádios e as TVs Perfeito Agora vamos cuidar dos aparelhos necessários E como o safado do pica-pau Não esconde os seus bens Sob o colchão Às vezes o meu trabalho É uma moleza Infeliz, oi ET Pega ele Não Pegamos É o Zeca É, e parece estar mal Zeca, socorra Eu acho que o ET deve ter assumido o corpo dele Foi por pouco, não é Zeca? Ah, bom trabalho Agora só falta se afastarem de mim Ah, fiquem longe de mim Ah, olha aqui Tomem, peguem, peguem mais isso E tentem se ocupar Tornem-se os maiores exterminadores De atendentes de mundo, tá? Eu tenho que dar um fono Ah, ah Ah, ah Ah Zeca, é forte demais Ei, o que que está a co... Ah Oi, tio Pica-Pau É, acordou tarde, né? Por favor, meu amigo Precisa me ajudar Eu só queria assaltar sua casa De modo pacífico Quer dizer... Que você não é amigo de Zeca Zobar? O ladrão não devia passar Pelo que eu fui obrigado a passar Eu só vim roubar E a molecada não me deixou Ou me diga mais ou menos Viram, crianças? Eu disse que não havia até coisa nenhuma Ah, agora vamos tentar dormir Tio Pica-Pau Diz a lenda que o bobo da corte do rei Tucci Abdu, mão leve Roubou uma fortuna de Tucci E escondeu em sua própria tumba a armadilha Que ficou perdida por séculos Dizem que ostenta a maldição do riso Que reduz quem quer que tente roubar o tesouro Em tolo risonho O Egito é tão fascinante Ai, se eu fosse arqueóloga Aposto que acharia a tumba perdida E ficaria mundialmente famosa Ai, minha última moeda Ai, ai, ai Achei a pedra hieroglífica Que indica o local da tumba perdida E seu tesouro Mas quando será que vem o especialista Para me ajudar na tradução, hum? O que está fazendo? Que tipo de especialista é você? Perdi cinco longos anos escavando aqui Cinco anos? Não é pra menos Olha a pá que andou usando Olha só como iria remover toda a areia O processo está invertido Deveria sugar a areia Não é possível Como foi que achou tão de paz? Ah, eu sabia onde encontrar Ah, professor Ele é o Bobo da Corte? Sim, abdão Não me chame assim, ouviu? Não, abdão Foi o que eu perguntei Era o Bobo da Corte? Era o Bobo da Corte E é verdade? O que que ele tem? Exato Era o Bobo da Corte Eu não tenho tempo para isso Eu preciso explorar a tumba Hum, explorar a tumba? Esta é a minha expedição Eu indico o caminho E o que eu achar será meu Está certo? Está certo Professor, cuidado Todo mundo sabe que as pirâmides contêm armadilhas E não se esqueça da maldição do riso Armadilhas, maldições Tudo para enganar turista Professor, 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 está tudo bem? Ah, que interessante A chance de decifrar aeroglifes de verdade Hum, na antiguidade cada desenho contava uma história Sim, como onde está o tesouro? Um Bobo da Corte conhecia todo tipo de piada Deixa eu ver Por que a galinha cruzou a rua? Para chegar ao outro lado Ah, mas essa é a piada mais velha do mundo Hum, é especialista O tesouro deve estar apanhado ali Ou talvez esteja nesta direção Ou talvez esteja lá em cima Procesa de morder Ah Não, 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 não É emergência, é emergência Minha expedição foi amaldiçoada por uma búbia Mande, socorro Não! Espera aí. Apertar portão tesouro. Ah, caramba! Se houver um tesouro, tem de estar ali. Ah! 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 Achei o tesouro! É meu! É finalmente meu! Lava no meu primeiro dia com o arqueóloga e encontrei o tesouro. Primeiro dia? Não, não. Este é o trabalho de uma vida. A minha meta arqueológica. O tesouro de Abdul Malleve é meu! Tomas na cara, soco savalier, piranha-star, safiados e uma múmia. Por que a galinha cruza a rua? Para chegar a esta descoberta! Tren fez bem em nos chamar. Este cara é Lou! Não, não! Não, não, não! Não quer ela! Não perceberam! Não quer ela! Deve ser a maldição do riso. Eu tentei avisá-lo. Tchau, tchau.